Atenção Brasil, o bregão da Eita nóis, e esse bregão da Band é bom pra que, moço? Bom pra quebrar o mano peito Bom pra chorar Bom pra ouvir O toca-fita do meu carro Bregão da Band É bom demais E para apresentar, vem aí O locutor mais brega do rádio Brasileiro, vamos lá, vamos lá Charles Salomão Aê, eu macho, velho Eu patrão Minha patroa Boa noite, boa tarde, né Boa tarde, o dia eu aprendo O dia eu me acostumo Nove de novembro De dois mil e dezoito Sexta-feira Começando mais uma edição Do bregão da Band Oferecimento Rosabel Tomatec, agrobaíra Joar de supermercado Skin é do jeito que o povo gosta E solos agronegócios Bregão da Band De hoje eu tenho aqui Dois ingressos Pra você curtir aí O Alex e Atitude 10 Amanhã em Corpo Molhado Lá no Clube da Brasileira Atitude 10 e Corpo Molhado Amanhã lá no Clube da Brasileira Eu tenho dois ingressos Pra eu te dar Pra Bartipá Liga pra mim Nove nove Oito cinco Quarenta e noventa e nove Sexta-feira Eu tenho dúvida Que é você que eu amo Que o meu coração é seu É seu A gente briga Mas tudo acaba na cama Eu te chamando de amor Amor Eu te chamando de amor 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 Baixinho no seu ouvido Amor Amor Baixinho no seu ouvido Amor Amor Baixinho no seu ouvido Amor 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 Baixinho no seu ouvido Dois ciganos Falando de amor Aê, paixão Tô sozinho Não tenho dúvida Que é você que eu amo Que o meu coração é seu É seu A gente briga Mas tudo acaba na cama Eu te chamando de amor Amor Eu te chamando de amor 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 Baixinho no seu ouvido Amor Amor Baixinho no seu ouvido Amor Amor Baixinho no seu ouvido Amor 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 Baixinho no seu ouvido Amor Amor Banda Beja rua E DJ Juninho Portugal Bregão da Bambi 5 e 10 agora Boa tarde O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não desista Vai viver num outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não desista Vai viver num outro amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não desista Me libera, não desista Vai viver num outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não desista Vai viver num outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Se não sou o que pensou Me libera, não desista Vai viver num outro amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não desista Vai viver num outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não desista Vai viver num outro amor Aí, ô, já vou aqui no bregão Bacana, hein? Cinco horas e catorze minutos Olha! Comece o mês comprando barato Fim de semana cheio de promoções É no Nando Supermercado Refrigerante Simba, dois litros Apenas um e noventa e nove Vinho Pérgola, um litro Apenas dezessete e noventa e cinco Cerveja Skol Lata Trezentos e quatro ml Apenas um e noventa e nove Leite em pó, oitocentos gramas Apenas dezesseis e noventa e nove Biscoito Creme Kraken Marilã Quatrocentos gramas Apenas dois e oitenta e nove Detergente Sul, quinhentos ml Apenas um e nove Arroz branco, catarinão, quilo Dois e setenta e nove Feijão carioca, nico, quilo Dois e oitenta e nove Molho de tomate bonari, trezentos e quarenta gramas Apenas um e trinta e nove Batata inglesa, o quilo Dois e trinta e nove Cebola branca, o quilo Apenas um e noventa e nove Tomate, o quilo Três e noventa e nove Ovos branco, cartela com trinta unidades Apenas seis e noventa e nove Nando Supermercado Na Avenida Norte Sul Ali próximo a Digital Brasil Minha amiga dona de casa Vá lá no Nando Supermercado Olha o bregão da banda de ter um oferecimento Da Solos Agronegócios Quando a planta é bem irrigada Ela cresce, né? Com a Solos Agronegócios Foi assim, crescemos fortalecidos Com sua confiança E estamos atendendo em novo endereço A nova loja, muito mais ampla e moderna Melhor localização e um amplo estacionamento Agora também com máquinas, ferramentas, EPIs Vá conhecer a nova Solos Agronegócios Fica na Avenida ACM As margens da BR-367 Ao lado da Chevrolet Solos Agronegócios Irrigando qualidade Colhendo satisfação Vamos lá Cinco e dezesseis no bregão da banda Esquim É do jeito que o povo gosta A música é onde a música, Luzia É onde a música, pronto Chegando pra cantar no bregão da banda Reginaldo Rossi Um neigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mon amor, meu bem e má fama Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Mon amor, meu bem e má fama Mon amor, meu bem e má fama Mon amor, meu bem e má fama Tan, 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 tan O bregão da banda E o Reginaldo Rossi Olha, comece o mês comprando barato No fim de semana, cheio de promoções Nando Supermercado Confira aí, ó Refrigerante Simba Dois litros Apenas um e noventa e nove Vinho Pérgola Um litro Apenas dezessete e noventa e cinco Cerveja Skol Lata Trezentos e Guarambiel Apenas um e noventa e nove Leite sem pó La Sareníssima Oitocentos gramas Apenas dezessete e noventa e nove Biscoito creme cracker Marilã Quatrocentos gramas Apenas dois e oitenta e nove Detergente Sul O quinhentos ml Apenas um e nove Arroz branco Catarinão O quilo Apenas dois e setenta e nove Feijão carioca Nico O quilo Dois e oitenta e nove Molho de tomate Bonari Trezentos e quarenta gramas Apenas um e trinta e nove Batata inglesa O quilo Dois e trinta e nove Cebola branca O quilo Um e noventa e nove Tomate O quilo Três e noventa e nove Nando Supermercado Fica na Avenida Norte Sul Próximo a Digital Brasil Volta já Fica ligado no Bregão da Band Estamos apresentando Bregão da Band Chegou devagarinho Contagiou geral Melhor que o Facebook Ele não tem igual É uma fofoca e água Todo mundo sabe Do que eu estou falando É do WhatsApp O WhatsApp O WhatsApp O WhatsApp O WhatsApp O WhatsApp Maravilha! Já estamos de volta Conta com o Bregão da Band Vamos ao WhatsApp Opa! Boa tarde meu amigo Charles Tudo bem? Tudo tranquilo? Fala aí meu amigo Desejo um bom final de semana Para todo mundo Que está curtindo a Band Para aqueles que não estão curtindo Um bom final de semana Que Deus abençoe a todos nós Que Deus abençoe a cada pai de família É isso aí Eu queria que você tocasse a música De Reginaldo Rossi A raposa e as uvas Para mim aí Quero oferecer para toda a galera Que curte aí o Bregão E especialmente para a minha esposa A Disa Para o meu filho João Alisson Aqui quem está falando aqui É Val Aqui de Onápolis Valeu meu brother Um abraço aí E uma boa noite Para todos nós Valeu Valeu Val Reginaldo Rossi já cantou né Já cantou Reginaldo Rossi já cantou No Bregão da Band Boa tarde boa tarde Xarlão Salomão Bregão da Band O melhor Bregão do Brasil Sou Fala aí Eita lasqueira Que julhão do Juca Rosa Pedreirão Arrumado Já está daquele vídeo Cheio de dedo Ô Xarlão Bota um Bregão Para nós rasgamos E bastou galeno Qualquer um E eu quero ganhar ingresso Para comer cachaça Com o corpo molhado Lá E Que latitude 10 Oh yes É sim Eu vou cortar o chifre lá dentro É sim Desse jeito Ótima tarde Para vocês E nós também Estou aqui na quebrada De Vale Verde aqui Salve salve Para essa galera De Vale Verde aí Xarlão Essa galera Curtindo o Bregão Da Band De Vale Verde Mano É cachoeira Desse jeito Valeu amigo Dilem Valeu Dilem Boa tarde Xarlão Gostaria de ouvir A música de Paulo César Meu filho Deus que lhe proteja Essa música Xarlão Eu ofereço especialmente Para meu pai Que é Lé Para meu amigo João Santos Na oficina Alta Elétrica Aqui em Barrolandia E para todos meus amigos Aqui de Barrolandia Para todos vocês Da Band Marivaldo de Barrolandia Aquele abraço Tudo de bom Tchau Valeu meu amigo Marivaldo Lê Barrolandia Também está lá ligado No Bregão Na Band Mais uma Salve Salomão Quero ouvir a música Para mim Fui aceita com Camargo Batista Amigo José Calista Da Uruguai Móveis Aqui No B3M7 Bairro Cambolo Eu ofereço para você Para Luzia Abranca Carmonia E para todos Gostou da música Fala Diz também Valeu meu amigo Abraço Charles Boa tarde Eu sou a Teliana De Cabralha E estou ligado No Bregão Quero mandar um alô Para os meus pais E para todos os ouvintes Do Bregão O Teliana Teliana Beijão para você Lidora Em Cabralha Também está aí Acompanhando o Bregão Da Band Whatsapp Está loucura Esse Whatsapp Valeu Charles Salomão Meu amigo Boa tarde Aqui é o Gil Rodrigues Gostaria de ouvir Uma música Com a Atitude 10 A mais tocada dele Toca para a gente Valeu Obrigado Charles Tamo junto Oi Charles Boa tarde Tudo bem Aqui quem está falando É Raíl Que está fazendo alegria Charles Se for possível Toca aí para mim A música De Sem Pareia A Filha do Zé Gostaria de oferecer Para minha mãe Josi Meu pai Rubens Meu irmão Diego Para o meu namorado Maurício Para o meu colega Edmilson Palia Lio Alana Andréia Ana Maria Patio Brown Tio Zezão E para os outros Que estão escutando a rádio Um beijão E tenha um ótimo Final de semana Beijo Beijo minha amiga Para você também Vamos com música Isso agora Antônio De música No Bregão Na Band Esquim É do jeito Que o povo gosta Malena Bartô Bartô Galena Que legal Malena Esqueça Baby Meu bem Quero ter você Perto de mim Os velhinhos Querem acabar Comigo Ninguém vai Tirar você De mim É papo firme Eu te amo Te amo Te amo Eu estou apaixonado Por você Meu diamante Cor de rosa Minha senhora É meu É meu E seu Tudo Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos Amigos Ciúmes de você Não quero ver Você mais triste Você é linda E não adianta Nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Não quero ver Você mais triste Você é linda E não adianta Nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Malena Você lembra Essa canção Ela me faz Lembrar tanto De você Eu te amo Eu te amo Malena Eu só quero Ter você Mesquinha Do jeito Que o povo gosta São cinco e meia Agora Eu te amo 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 Eu te amo